Música Percebo a Selma Fausto, organizadora de festas e eventos. Muito boa tarde, Selma. Oi, boa tarde. Tudo certinho? Tudo, tirando o calor, que tá bom também, tá tudo certo. É, mas eu vi lá fora um passarinho voando com uma asa e chupando sorvete de caota, ele tão quente, tá? Mas pelo que me falaram, a partir da manhã vai chover pra você que vai pra praia, vai nevagem, vai levando cachecol, né? Então, se cuide. Então, eu te dou mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Você faz festa pra pessoas de todas as idades. Olha, começou antes de nascer, né? Antes de nascer já faz festa. Porque a mulher descobriu na farmácia, ela já gritava. Ah, vamos fazer o chazinho de bebê, entendeu? Vamos fazer o chazinho de bebê, nascimento da comemoração, chá de panela, despedida de solteiros, tudo. A noiva começa a fazer a festinha antes, já viu. O pessoal tá desse jeito. Você é organizadora de festa, né? Dá pintando na festa. Da onde surgiu de você pegar e fazer uma empresa direcionada pra festas, digamos, eventos, né? Porque se você coloca festa, você limita muitas vezes as pessoas pensam que é só festa pra criança. E não é. Você faz festa desde zero até velório, praticamente, né? Não pretendo fazer o velório, mas... Mas se der dinheiro, a gente faz, Fih, é o que importa, né? É, mas tem que... Dá dinheiro que você tem paixão. Essa eu descobri que é o grande segredo, né? E a gente faz. A gente faz. Começamos pintando criança, que por isso que é o nome, pintando na festa. Há vinte e poucos anos atrás, quase desistiu de tanto trabalhar. Porque era de tanto trabalhar? De tanto trabalhar. Mas o retorno era bom naquela época ou não? Era bom, mas aí quando você vê a tua família vai ficando de lado, porque a gente trabalha sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, né? É, durante a semana é o que dá meio que uma baixada nas festas, né? No final de semana o povo faz festa de sexta a domingo, né? É, certo. E fim de semana é o melhor. Só que graças a Deus, Deus é bom pra mim, a gente tem festa durante a semana, às vezes uns eventos bons, grandes, bem legais e chega num fim de semana, às vezes você tá de folga e consegue também dar uma relaxadinha. Mas sempre tem alguém que liga na última hora, tem isso, tem aquilo e a gente às vezes, pra não deixar a pessoa na mão, a gente acaba meio que resolvendo. Mas o certo mesmo, e as melhores festas são as festas decididas com antecedência. Que perigo, marco. Enfim, você vai mexendo aqui, mexendo ali, adaptando, o negócio tá ficando melhor. Duas perguntas em uma só. O que é mais fácil? Fazer festa pra criança, ter aquela criança que ela quer a cama, da dita cuja, da cama elástica, da bolinha de piscina. Como o nosso Lucas aqui sempre faz todos os anos. Ele vai fazer 18 anos e pedir uma piscina de bolinha pra acel. Ou festa pra adulto que sempre tem o tiozinho que gosta de uma canjebrina, ele sempre vai incomodar, ele não espera nem dar o segundo bloco da festa, ele já tá incomodando a hora que você chega. Como que você sabe lidar com aquela criança um pouco mais criativa e com aquele adulto um pouco mais avançado? A criança que é muito criativa, que é muito líder. Ela vai usar criativa pra não usar um outro nome na realidade, né? Então, aquela criativa, aquela criança que é líder, né? Isso. Que é mais chique, fala bacana. Ela faz montinho. É, você pega ela de ponta cabeça, mentira, brincadeira. Você pega e normalmente essa criança, ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar porque ela quer decidir, entendeu? Então, você tem que ter esse cuidado. Então, existe na nossa equipe alguns recreationistas que tem essa habilidade de descobrir o líder, né? E pegar essa criança como seu parceiro ali do lado e ele vai te ajudar a conduzir as brincadeiras, as atividades. Porque se você for contra ele, acabou a festa. E eventos empresariais? Tá aqui na minha ficha dizendo que vocês também fazem eventos para empresas. Pra você, geralmente, final de festa de empresa é sempre no final do ano, né? Não. Não? Tem festa na metade do ano também? Graças a Deus. Mas e qual que é mais fácil fazer? Durante o ano que não deu tempo do caboclo falar mal um do outro ou no final do ano que você tá ali tentando amenizar a situação? É que a festa de confraternização, ela ocorre por vários motivos, né? No final do ano, é muito estressante. Então, as melhores festas pra empresas, né? São as que ocorrem durante o ano. Agora mesmo, esse mês da criança, que a gente coloca mês, não dia da criança, a gente tem várias oportunidades de fazer essa confraternização com os adultos, a empresa, os colaboradores todos, né? Pra que haja uma brincadeira, entendeu? Então, é mais legal. No fim do ano, tá todo mundo estressado, principalmente as festas ficam próximas ao Natal. Então, as melhores festas são as que tu começa já em novembro, dezembro, tem brincadeira, tem camelástica, tem piscina de bolinha, tem recriação, animação pra adulto, barraquinha de crepes, que é o que a gente faz muito, sorvete, pipoca, algodão doce, gincana, camarim fotográfico, que o pessoal adora, né? Todo mundo adora se fantasiar e brincar e ser outro. Ah, com certeza. E as festas, quando você tem uma festa que você vai montar, a pessoa te liga, você já teve algum pedido exorbitante, falar, não, infelizmente esse elefante cor-de-rosa eu não vou conseguir te encontrar, entre aspas, né? Porque tem, ó, dizia aqui, ó, festas, recriação, performance, organizações de festas e muito mais, né? Você, pelo que eu tô falando assim, tô sentindo que você é uma pessoa bem elétrica. Você se fantasia também pras festas, se precisar? Sim, eu gosto muito de animar festas de adulto. Mas em que sentido? Ou seja, é... Porque o adulto que não teve infância, ele precisa muito de alguém que vá lá, alegrar ele, despertar essa criança que tá dentro dele, que tá escondidinha em algum lugar. Então a gente criou o telegrama animado, a pedido de uma cliente há uns tantos anos atrás, bem animar o meu marido, cantar um parabéns pra ele, alguma coisa, a gente criou o telegrama animado. O telegrama animado é um negócio ilegal. Esse telegrama animado é levado à famosa drag queen? Pode ser a drag, pode ser um anjo, pode ser uma sereia, pode ser uma enfermeira, pode ser um malandro, entendeu? Uma brincadeirinha. Então esse telegrama, ele sempre funciona de uma forma que você sempre vai levar um personagem então, não é uma sátira igual o Gugu faz. O Gugu, enquanto ele não vê a pessoa chorar, ele não sossega, né? Não, 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 não quero ver a pessoa chorar, eu quero ver a pessoa rir. É, então o telegrama é pra pessoa... Animado. Nas tiazinhas dos 60, 70 anos, eleva uma mais forte. A gente eleva, a gente eleva um abraço forte também. E os velhos também, o tiozinho vocês levam a meia da puta, né? É, às vezes a pessoa não escuta, né? Então você tá cantando assim, desrepecial, tá cantando pra ninguém? Não, então a gente tem que também... Tem todo um perfil, a gente pergunta, pra gente tentar adaptar o que a gente vai fazer. Eu que tá, o Paulo Souza está com você, ele é sócio da... como que é? Money Marketing e Eventos. O que seria isso? É, é que a Money Marketing, ela surgiu justamente porque tu pintando na festa... Mas o que que o Paulo Souza é seu? É sócio. Sócio. Então é uma outra empresa dentro da... Isso. Da Pintando na Festa. Isso. Então como que explica um pouco pra nós o que que é essa Money Marketing Eventos? Porque justamente, o Pintando na Festa, ele era descompromissado, né? Brincadeira de criança, recriação, animação e tal. A Money surgiu por quê? Porque as empresas contratam serviços um pouco mais sofisticados, às vezes contratam comunicação dentro do evento, né? Então assim, a Money existe pra ser também parceira de outras agências aqui de Curitiba, de Marketing, aqui de Curitiba, que também organizam eventos. E a gente então tem o quê? Qualidade, compromisso, seriedade, sendo uma empresa de marketing. A gente ajuda eles nos eventos criativos, entendeu? Então eles têm lá uma ideia X, a gente vai dar um jeitinho de resolver também. Dez ações de Blitz, quiz, entendeu? A gente faz também. Então você praticamente, a sua empresa Pintando na Festa, ela é... Você quer fazer um evento, pensou em fazer festa, pensou em fazer palestra, pensou... É só chamar você. É, se a gente puder ajudar... Nós temos algumas fotos pra mostrar aqui, um pouco mais o que é a Pintando na Festa, que dá pra ilustrar um pouco mais. Olha só aí, ó. Pessoal fervido mesmo, o pessoal se organiza pra animar todos os eventos. Ah, é, e a recepção de evento. Aqui eu participei ali, ó, porque eu gosto de brincar, mas nem sempre eu tenho tempo. Você quer te mostrar e ainda... Exatamente, só que quando eu posso, a pessoa é premiada, porque eu adoro brincar. Eu não falo alto demais. Não, mas o importante é divertir o povo, né? É isso que importa, né? É isso que é muito interessante, né? É. Então, já faz anos que você tá no mercado? Ah, faz. E aí que, em uma época, deu aquele medo, né? Pô, a pessoa confia em mim, ela liga lá de Denver e fala pra mim fazer uma festa pra ela, que ela tá chegando daqui a 15 dias e coloca o dinheiro na sua conta e você fala, meu Deus, e agora? Graças a Deus, tem dado tudo certo. Então, você tem programado, a pessoa, a te liga, fala que é uma festa, mas ela te passa mais ou menos o roteiro do que ela precisa. Exatamente. Do que ela quer. E a gente vai organizando, adaptando, coloca em planilha, às vezes, porque às vezes um evento é muito grande, são muitos detalhes, né? Selma, então você pode passar o telefone pro pessoal que tá em casa, que queira contratar teu trabalho, pra se divertir, fazer festa? Se divertir, é, é, 3, 41, né, Curitiba, 3235-2663 e... 9940-8498. É isso mesmo, eu tô aqui, ó, me pega aqui, por gentileza, pega aqui. O senhor me dá seu telefone, quem que é que tá no seu telefone? É sua namorada? Porque o senhor não sai desse telefone? Não, o senhor, deixa eu ver o telefone, dá aqui, eu quero ver quem tá recebendo mensagem. Selma, eu quero agradecer a sua presença aqui, porque o Chava, ele não sai do telefone, tá desde quando começou, eu preciso descobrir pra quem que ele tá mandando mensagem. Não adianta ter essa cara aí de nervosinho, não, e não adianta, né? Selma, muito obrigado, eu quero que você volte mais vezes aqui no programa toda tarde, pra você poder passar um pouco dessa tua energia positiva, e do comércio, do que é, esse grande comércio, que são as festas e aniversário e casamento. A casamento ela não faz, não, porque ela temer depois da separação, tá? Não, a sogra, o sogro, é muita gente no meio, né? A prima, a irmã, morrendo de ciúmes, não dá. Então tá bom, então.